Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera! O vídeo de hoje eu tô muito feliz em estar trazendo pra vocês aqui um jogo diferente aí no canal do PUBG. A gente tá jogando aqui um Skun, galera. Eu já criei meu personagem aqui. Tô jogando aqui, né? Tô dentro de uma casa, aqui numa fazenda. A gente acaba de achar alguns pregos aqui. Eu vou jogar fora esse negócio aqui. Vou pegar os pregos. E, mano, a gente tá jogando esse jogo que eu não tô me dando muito bem nesse jogo por enquanto. Mas a gente vai aprendendo com o tempo e eu vou mostrando aqui no canal pra vocês. Por primeiro de tudo, galera, eu quero saber se vocês apoiam aqui eu trazer vídeo de Skun também, além do PUBG. Eu trazer alguns vídeos de Skun aí. Dá pra fazer guia de Skun também, galera, que eu pretendo aqui analisar esse jogo e começar a me transformar em um jogador aqui como eu sou no PUBG, né? Não sou nenhum jogador profissional de PUBG, mas eu entendo bastante da técnica do PUBG e de como funciona o PUBG. Aqui a gente achou um chapéu, se eu não me engano. E a gente acaba de colocar o nosso chapéu, beleza. E eu pretendo ser um jogador aqui de Skun, entender como é que funciona toda a mecânica desse jogo. Pois é, com certeza, um jogo muito grande, né? Pelo que o pessoal tá falando aí, tá mostrando. Aqui a gente acaba de achar uma faca, uma Kitchen Knife. Pegar, eu não sei como... Aqui, agora eu equipei essa faca. A faca fica aqui. Beleza, agora tá tranquilo. Vamos pegar esse pedaço de metal e vamos indo, mano. Galera, eu quero saber aí nos comentários, primeiramente, se vocês querem que eu comece a trazer guias desse jogo, tá? Comentem aí nos comentários aí o que vocês acham disso. No momento eu estou aprendendo sobre o jogo e então eu vou mostrar pra vocês aqui uma jogatina rápida aqui e tal. Eu posso já fazer alguns guias aí de personagem, das skills do personagem. Mano, esse jogo tem uma criação de personagens muito complexa, muito complexa mesmo. Só pra vocês terem uma noção, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai em metabolismo, mano. Olha toda estatística que tem de vitamina, mano. Vitamina, tem todos os tipos de vitamina aqui. Todos os tipos de minerais, mano. Tipo ferro, magnésio, vitamina A, B1, B2, B3, B4, até B9, B12. Mano, aqui as calorias. Tem muita coisa. Esse jogo é extremamente grande, mano. O crafting do jogo, o metabolismo e aqui meu inventário. Aqui os batimentos cardíacos, temperatura corporal, índice de glicose. Mano, tem tudo aqui nesse jogo e eu pretendo mesmo estar desvendando aqui pra vocês. Eu tô jogando há algum tempinho aqui, galera, e tô vendo que aqui fora tá chovendo e tá de noite. E nesse exato momento eu tô gravando esse vídeo, é 1h26 da manhã aqui, galera, e tá de noite. O que pode significar que esse jogo é em tempo real. Eu não sei ainda se é, mas pode ser que é em tempo real. Eu queria, mano, tá fazendo o quê? Tá... Tá... Esse negócio aqui, ó. Essa improvised courier backpack, ó. Que é uma mochila, né, que a gente precisa dessas coisas aqui. A gente precisa de um wraps, duas cordas e de uma faca. Pra gente conseguir o wrap, mano, é só a gente vir aqui e dar cut into rags, ó. Ele vai cortar essa nossa Benny aqui, ó. E vai fazer umas rags, se eu não me engano. Vamos ver exatamente. A gente pegou um rags, eu vou jogar fora esses pregos e vou pegar a rags. Até a gente conseguir fazer a nossa improvised... Essa mochilinha aqui, mano. Aqui, como vocês podem ver, no canto de baixo da tela aqui, mano, tem estamina, energia, hidratação e health, né. Aqui do lado do meu personagem, aqui no canto esquerdo de baixo. Isso, galera, é basicamente as minhas estatísticas, tá ligado? E a minha energia tá indo pra vala, tá ligado, né, galera? E aqui tá chovendo também, eu vou ficar molhadão. Então, vamos andar um pouco aqui. Antes, quando eu tava andando aqui, tava cheio de zumbi. E eu acho que não tem mais tanto zumbi. Eu quero tentar dar uma luteada aqui, galera. Pra tentar achar alguns itens, né, e fazer alguma coisa. Nesse momento, eu tô aqui no mapa, ó, ali onde tá a setinha azul. Tô aqui no quadrado B2. E a gente tá nessa fazendinha aqui, tentando sobreviver. Antes tava cheio de zumbi, agora não tem tanto zumbi, não. Pelo que eu tô vendo aqui. Aqui dá pra fazer o que que a gente pode fazer, mano. Acho que a gente não tem muita coisa pra fazer com esses metal, tá ligado? Ó, a maioria das coisas usam... Usa couro, ó, usa aquela tábua da cozinha que eu achei antes pra fazer uma... Esse Tinder aqui. E é mais ou menos isso. Por enquanto, eu acho que vou ficar assim. E vou tentar... Vou tentar ver o que tem nessa casa ali. Muita gente não sabe como corre nesse jogo. E você tem que... Já vou dar uma dica pra vocês, galera. Você tem que girar a roleta do mouse. Tem três velocidades. Você vai tá andando assim, primeiramente. Aí você gira a roleta do mouse pra cima. Você vai tá andando assim. Gira de novo. Você vai tá andando rapidão. Não é no shift que corre nesse jogo, tá? Você tem que mudar a velocidade na roletinha do mouse. Então vamos entrar aqui dentro dessa casa. Olha essa ambientação, mano. Olha esse som, mano. Cara, isso aqui jogar de noite aqui tá muito da hora aqui na minha casa, ó. A gente achou uma lata aqui. Eu posso pegar na mão, mas eu não quero pegar na mão. Porque eu quero ficar com a minha faca na mão. Deixa eu jogar fora, se é assim que joga fora e pegar essa faca. Isso aí. Quero ficar com a minha faquinha na mão. Dá pra gente subir aqui em cima. Olha só que massa, mano. Vamos dar uma olhada aqui e descobrir o que a gente... Olha só, mano. Achei luvas de mergulho, cara. Não. Luvas de... É, não. É... Luva de... Dirigir mesmo. Outra faca. Vamos cair aqui embaixo de novo. E vamos ver. Mano, esse jogo tá... Tá muito realista, tá, galera? É um jogo realmente realista. Ele tá... Ele é um jogo de simulação. É um survival com algumas mecânicas incrementadas. Por exemplo, tem uns robôs que andam. Como você pode tá vendo atrás do meu pescoço, galera. Tem uma... Atrás da minha cabeça, na verdade, né? Tem um circulozinho verde, né? E eu não sei ainda sobre lore, sobre coisas assim desse jogo. Mas eu sei que teve uma hora que veio um drone e começou a sobrevoar sobre mim. E começou a me iluminar com uma lanterna. E eu achei uma coisa muito da hora. Porque, tipo, o cara tava me perseguindo, tá ligado? Um drone, tipo, me perseguindo, assim, me filmando. E deu uma sensação muito louca, sabe? E eu sei que nas bases militares tem uns robôs protegendo a base militar e tal. Pra gente não pegar arma, né? Agora que eu tô com a minha faca, provavelmente eu posso cortar esses arbustinhos aqui, ó. Não, aqui eu tô procurando umas pedras. E eu acho que eu achei umas pedras, exatamente. Tipo, tudo nesse jogo, basicamente, é... A gente pode mexer. Se eu tivesse um machado, eu podia cortar essas árvores. Mas como eu não tenho, eu não posso, né? Aqui, talvez, nesse carro também posso mexer nele. Eu posso procurar alguma coisa. Tem alguns pregos. Eu não quero achar prego. Eu não sei se era essa casa... Eu acho que era essa casa aqui que eu tava antes. Eu vou entrar nessa outra aqui pra gente ver se acha alguma coisa, né? Porque eu não tô achando muita coisa. Aqui, eu só queria mesmo era fazer uma mochila ali pra gente estar um pouco melhor. Mas provavelmente eu não vou achar nada, ó. Achei uma cebola. E eu acho que eu cliquei pra comer essa cebola. Não. Ó, ele tá dizendo, I'm hungry. Deixa eu ver. Pick up. Eu não posso pegar. Eu vou tentar largar esse metal scrap. Ó, e pegar essa cebola. Quero saber como é que faz pra comer, mano. Não sei fazer nada, galera. Aqui eu acho que dá pra gente botar no quick access. Algumas coisas. Ih, eu tô sem a minha faca, mano. Agora que eu percebi. Enfim, deixa eu ver aqui. Ah, gente. O quick access é só mesmo pra botar no quick access. Nem dá pra gente segurar uma coisa a mais. Eu vou continuar assim mesmo. E vamos ver o que a gente consegue achar aqui. Pode ser que esse primeiro episódio fique um pouco chato, galera. Porque eu só tô mais mostrando pra vocês aqui. Olha, pegamos uma caixa de ferramenta, cara. A gente pode arrumar algumas coisas ali, pelo que tá falando aqui. Mas eu não queria uma caixa de ferramenta. Eu queria alguma coisa mais legal. Uma coisa mais da hora, assim. Mas tudo bem. A nossa energia provavelmente tá indo pra vala, né. Tamo com 10%, 9% de energia. Mas vamos fazer o que, mano? Não tem o que a gente fazer. Então, galera. Vamos deixando aí já nos comentários. Se vocês querem realmente que eu traga vídeo desse scum aqui, né. Desse novo jogo survival. E deixem aí o que vocês acham, né. De eu estar fazendo alguns guias aqui. Guia de personagem. Explicando todas essas coisas aqui. Se vocês quiserem. Explicando como escolher os atributos pro personagem. Se é melhor botar ele mais gordo. Se é melhor botar ele mais magro. Se é melhor botar mais todas as estatísticas que tem presente nesse jogo. Eu explico todas as estatísticas. E assim por diante. Lá tem uma luz, mano. Lá atrás, onde é que eu tava. Que é uma luz bem... Bem estranha, tá. Não sei nem se é lá que eu tava. Acho que é. Eu consegui matar um zumbi antes, galera. E não foi tão difícil, tá. O zumbi, ele na verdade é bem fácil de você matar. Se você ir se esquivando. E não é difícil se esquivar com as mãos. Aí tem habilidade de boxe. Você pode escolher se você quer ser melhor em boxe. Que é no caso da soco. Se você quer ser melhor em dar tiro. Se você quer ser melhor em... Em nadar. Em não sei o que. E é um jogo com uma mecânica realmente muito real, galera. A gente pode praticamente interagir com tudo nesse jogo aqui. Ele tem o modo single player também. Pra você que não sabe. E essas coisas que eu tô falando que eu não sei, galera. Se você por acaso sabe. Pode escrever aí nos comentários. Fiquem à vontade. Que eu gostaria muito, né. Aqui a gente já tá chegando pra um outro lugar. E eu não quero prolongar muito esse vídeo aqui pra vocês. Pra também não ficar muito chato, né. Eu espero que esse vídeo aqui na verdade fique bem legal. E aqui eu tô tentando... Tô tentando não, né. Tô entrando numa mata mais densa aqui, né. Cheia de parada. E mano, olha esse clima, cara. Mano, vocês não tem ideia. Aqui eu tô jogando no escuro, tá. Eu queria tá trazendo com webcam esse vídeo, galera. Me desculpem. Mas eu tentei gravar três vezes e tá dando um erro, mano. Eu não consigo gravar com a webcam com nenhum software. E tá bugando. Eu acredito que é a minha webcam. Mas eu vou dar um jeito nisso aí. E fiquem tranquilos que eu vou tá trazendo vídeo com webcam sim. Porque eu comprei uma webcam só pra usar. Caralho, mano. Olha aqui uma plantação de maconha, mano. Não, não é uma plantação de maconha, não. Isso aqui é um... Caraca, mano. Achei um... Caraca, galera. Olha o que que eu achei, mano. Achei uma mochilona aqui. Agora sim, galera. Olha aí, mano. Agora a gente deu sorte. Realmente tamo achando aí uma mira, né. Achamos uma mira. Achamos uma mochilona. A gente já vai achar mais coisa aqui, galera. Fiquem tranquilos. Olha aqui, mano. Achei já um hatch aqui. Um chapéu zoide. Achamos munições. Shotgun ammo. Achamos coisa pra caramba. Caraca, galera. Agora tamo feito, mano. Agora a gente tá feito, mano. Agora a gente tá... É feito, cara. Agora a gente tá... É feito nessa porcaria. Eu sei que tem um negócio, galera. Vocês tão vendo que a minha arma, ela tem 1 barra 15 de munição? Exatamente. É porque eu não achei o pente. Eu achei a arma sem o pente. Aí o que que acontece? O que que acontece? Eu tenho que botar 1 bala por 1 bala no pente, mano. É tão realista que chega a dar raiva, mano. Exatamente. Eu tenho... Eu tenho 1 bala só na minha arma. E eu tenho que ficar recarregando 1 bala por 1 bala. Porque eu não tenho um pente, mano. Mas agora sim eu fiquei feliz. Agora o jogo começou a render. E vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui do lado. Nessas barraquinhas aí. Depois a gente encerra o vídeo e continua num outro, tá, galera? Aí vocês postem aí nos comentários o que que vocês acham aí. E tal e tudo mais que eu já perguntei. Aqui a gente tem algumas coisas. Se eu tivesse minha faca de cozinha... Ó, um raincoat. É uma capa de chuva. Beleza. Agora temos mais poder de acumulação de itens, né? Podemos acumular mais itens. E temos mais espaço, né? Eu queria talvez até mostrar um zumbi pra vocês. Mas não tem muito problema se eu não mostrar. Porque o zumbi, na verdade, ele é bem fracão. Ele é bem podre, tá ligado? E não tem muita coisa diferente do que um zumbizão normal, não. Eu vou ficar com esse negócio. Hiking boots combat. Mais usados por mercenários. For every weather situation. Eu vou usar essa bota branca porque tá dizendo que ela é pra qualquer tipo de clima. E aí é melhor, mano. Eu vou usar essa botinha aqui. E, mano, esse jogo... Olha, ali parecia ser um zumbi, mas não é. Esse jogo é realmente muito massa, galera. Aqui eu tô... Deixa eu botar a pistola no quick access. Eu vou botar ela no 3. Não, eu vou botar ela no 1. Não dá pra pôr no 1. Vou botar no 3 aqui. A gente clica 3 e a gente pega a nossa arma. Tá, ela... Ah, mas ela tá no 1 também. Eu sou doente mental. Sou doente mental. Agora ela fica aqui. Deixa aí no 1 mesmo. Se ferre. Seria bom também, galera, eu achar um machado por aqui. Pra gente, talvez, cortar essas árvores. Fazer alguma coisa com madeira. Explorar mesmo aí o nosso crafting. Mas a gente deixa pra um outro vídeo. Então, galera, é mais ou menos esse vídeo aqui. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Eu quero saber mais o que vocês querem que eu faça. Se eu pare de postar vídeo disso. Ou se eu posto vídeo de só PUBG. Ou se eu consigo postar aí. Se eu posto vídeo de PUBG e de Skun aí. Que esse jogo é um jogo novo. É um jogo muito legal. Muito promissor aí. Que é muito grande também. Tem muita coisa pra gente desvendar nesse jogo. Eu gostaria muito de estar desvendando com todos vocês. E é isso aí, mano. Eu posso também fazer um guia de como criar seu personagem certo aí. Eu posso pesquisar, tal. Estudar pra depois mostrar pra vocês. É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, galera. Já vai deixando seu like. Que você me ajuda muito. De verdade mesmo. Não se esquece de ver meus outros vídeos. Eu faço vídeo de PUBG aí, galera. Pra quem tá vendo só esse vídeo aqui. De Skun. Não se esquece de se inscrever no canal. De mostrar pra todos os seus amigos nesse vídeo. Eu já vou indo, então, galera. Um abraço a todos. Valeu, beijão. Fui! 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 Fui!